ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas e os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento e avoca para si a relatoria do projeto de lei nº 3.004, nº 3.525, de 2022. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre preposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.525, de 2022, no segundo turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que confere ao município de Viçosa o título de capital estadual do Doce de Leite. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Coronel Henrique, que o projeto de lei em tela pretende conferir ao município de Viçosa o título de capital estadual do Doce de Leite. Aprovado no primeiro turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer para o segundo turno. Nos termos do artigo 102, parágrafo 9, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Ao conferir ao município de Viçosa o título de capital estadual do Doce de Leite, o projeto em tela tem por objetivo reafirmar a importância social, econômica e cultural do processo de fabricação do Doce de Leite e Viçosa, produzido pelo Laticínio Escola da Fundação Arthur Bernardes, FUNARB, da Universidade Federal de Viçosa. A matéria foi aprovada no primeiro turno em sua forma original. Como não ocorreram fatos novos que se justifiquem a alteração no conteúdo da proposição em análise, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Diante do exposto, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 3.525-2022, na forma original. Este é o parecer, em discussão o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Raul Belém, deputado Alô de Falcão, deputada Marli Ribeiro, eu encaminho voto sim nesse projeto, agora já em segundo turno, pela relevância de um título aparentemente simples, senhor presidente, mas que dá um caráter todo especial à cidade de Viçosa, que todos conhecem pela pujança da nossa Universidade Federal de Viçosa, que começou a ser construída lá há 100 anos atrás, em 1922, quando Arthur Bernardes, um mineiro que era governador de Minas, assumiu a presidência da República e começou a construção lá da Escola Superior de Agricultura e Veterinária, a ESAVE, que hoje é a Universidade Federal de Viçosa. E dentro do campus da Universidade Federal de Viçosa tem um laticínio escola que produz o doce de leite, que é premiado há mais de uma década como o melhor doce de leite do Brasil. Então tem uma característica peculiar esse doce de leite, porque ele contextualiza, ele significa a qualidade do ensino, a qualidade da pesquisa, a qualidade da extensão dentro da universidade, e com uma característica também interessante. O laticínio é gerido pela FUNARB, é uma fundação. Um laticínio que foi construído sem nenhum centavo de dinheiro público, é um laticínio que integra essa fundação que não tem fins lucrativos. Todos os recursos alocados ali são destinados para ensino, pesquisa e extensão. E a cidade, hoje, quem vai a Viçosa, e quando falamos de Viçosa, normalmente a pessoa fala do doce de leite. E a ideia é que não fiquemos somente no doce de leite do laticínio Viçosa, é que outras pessoas, outros empreendedores, possam também produzir o seu leite, produzir o seu doce de leite, valorizando a cadeia dos lácteos, valorizando essa tradição da nossa economia, especialmente na zona da mata, que é a produção leiteira. Eu falo que é investimento no turismo, na gastronomia, na oportunidade de geração de emprego e renda. O doce de leite entra como um simbolismo para movimentar o comércio local, para movimentar a economia local, para que Viçosa seja não só uma cidade da educação, mas também uma cidade criativa. E dentro desse projeto de lei 3.525, de minha autoria, esperamos cooperar para que novas pessoas tenham oportunidades de produzir, de empreender e de desenvolver essa região tão importante da nossa querida zona da mata. Então, encaminho pelo sim, esse projeto de lei, número 3.525, em segundo turno. Muito obrigado, senhor presidente. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei, número 3.982, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara de utilidade pública a associação dos produtores do café da região vulcânica, com sede no município de Poços de Caldas. O relator da matéria, deputado doutor Maurício, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado, vice-presidente da comissão, Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Lúdia Falcão? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim. Aprovado. Projeto de lei nº 3.982, de 2022. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marli Ribeiro. A deputada que a subscreve, requer que, vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a reunião desta comissão, com a finalidade de conhecer o projeto de cooperação técnica entre o governo de Minas Gerais, o governo de Israel e as empresas daquele país, para capacitação técnica e apoio nas áreas de gestão e recursos hídricos e sustentabilidade na agricultura irrigada. Em votação, aqueles que aprovam o permaneço como se encontram, aprovado. Requerimento sob a mesa de autoria do deputado Coronel Henrique. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre os fatos e mitos relacionados à agropecuária e agroindústria no Estado e no país, com o objetivo de apresentar informações, por meio de dados técnicos e científicos, sobre esse importante setor responsável pela geração de empregos, renda e produção de alimentos e matérias-primas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam o permaneço como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a agropecuária descrita nos materiais e conteúdos didáticos da educação básica e sua discrepância com a realidade do setor agropecuário do Estado e do país. em votação, requerimento. Aqueles que aprovam o permaneço como se encontram, aprovado. Indago as deputadas e aos deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade. Pela ordem, Sr. Presidente, só para... Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Não é uma apresentação de matéria, mas eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade temporal para fazer um registro e uma nota de repúdio ao que aconteceu, uma declaração anteontem na China, na visita da Comitiva do Brasil. Nós temos lá o presidente da Agência Brasileira, olha o nome, hein, de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Então, o presidente da Apex, hoje, é o Sr. Jorge Viana. O Sr. Jorge Viana, para quem não conhece, ele foi governador do Estado do Acre, senador da República, derrotado nas últimas eleições, senador pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. E hoje assumiu, nesse governo, a presidência da Apex. E foi na China promover o nosso país. E lá ele falou que a nossa agricultura desmata, falou que a gente destrói as florestas, e a Frente Parlamentar da Agropecuária, no Congresso Nacional, através do seu presidente, deputado federal Pedro Lupion, lançou ontem uma nota oficial, que eu faço questão de ler, e também me solidarizar ao que foi dito pela Frente Parlamentar. Na última terça-feira, o presidente da Apex se posicionou durante evento na China, e a Frente Parlamentar lança a seguinte nota. Abre aspas. A Frente Parlamentar da Agropecuária lamenta o posicionamento equivocado do atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos Apex, Jorge Viana, sem total conhecimento sobre a agropecuária nacional. A Apex é uma agência que tradicionalmente trabalhou pela promoção da imagem e dos produtos brasileiros no exterior. É intangível o estrago que um porta-voz brasileiro responsável pela promoção das exportações faz ao se permitir macular toda a pesquisa, tecnologia e precisão implantados pelo setor agropecuário numa premissa ultrapassada, desprovida de informações científicas e oficiais. Importante registrar que exportamos para mais de 200 países com qualidade, eficiência e atendemos a todos os protocolos sanitários, ambientais e de mercado. O estrago vai além dos produtos agropecuários e atinge diretamente a imagem brasileira perante o mercado internacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária reforça os dados oficiais que comprovam a sustentabilidade da agropecuária e da preservação ambiental em números vultuosos diante dos países competidores do globo. Número 1. O Brasil possui 66% do seu território em vegetação nativa preservada ou protegida. Dados da Embrapa Territorial demonstram que proprietários rurais são os que mais preservam, ou seja, 20,5% do país com áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação excedente de suas respectivas propriedades. Número 2. Ressalta-se ainda que nenhum outro país do globo possui um modelo sustentável brasileiro, com leis ambientais rigorosas, como o Código Florestal, que impõe ao proprietário rural cotas de preservação ambiental da propriedade por bioma, 80% na Amazônia, 35% no Cerrado, 20% nos demais, além de obrigar a manutenção da preservação dos custos d'água. Número 3. A área de uso do território nacional para agricultura e pecuária somam 27,8% atrás de países como a China, que utiliza 55% do seu território, Alemanha, 46%, Estados Unidos, 41% e Argentina, 39%. Isso é fonte do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada de 2022. Ainda o IPEA registra que a expansão da área de produção agropecuária com tecnologia e prática sustentável atingiu 154% da meta fixada pelo plano de baixa emissão de carbono na agricultura. O plano é uma política pública composta por programas com ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis. O Brasil, para que não reste dúvida, possui sustentabilidade na produção e vocação para alimentar o mundo com respeito ao meio ambiente e combate aos crimes cometidos. Não aceitaremos que ideologias superem dados oficiais de satélite e de ciência. Fecha aspas. Tivemos fazendo justamente comentário semelhante na última reunião – senhor presidente, o senhor se lembra disso – nós não podemos permitir que discursos baseados em ideologia ataquem, destruam a nossa agropecuária. Muito me impressiona um agente do Estado que é responsável por promover as nossas exportações falar uma inverdade para o mundo ouvir. Qual o objetivo? Qual o objetivo hoje de atacar a nossa agropecuária, senhor presidente? Eu não – eu realmente não consigo entender o tiro no pé. Isso é tiro no pé. E, deputada Lúcia de Falcão, deputada Marli Ribeiro, se isso fosse verdade, o local de lavar roupa suja seria em casa. Não era ir na China falar para o mundo inteiro que nós temos problemas. Mas, então, eu fico... Essa notícia realmente me impressiona, vindo de um gestor experiente, senador da República durante oito anos, governador do Estado do Acre, mas que certamente faz valer uma ideologia nefasta de esquerda, que acusa o nosso agro de ser fascista, que acusa o nosso produtor rural de destruir o meio ambiente. Nós, da Comissão de Agropecuária e Água Indústria da Assembleia, que eu muito me orgulho, e também da Frente Parlamentar da Agropecuária, estaremos sempre aqui atentos, vigilantes, e não permitiremos que essas falácias ditas diariamente sejam ditas e fiquem sem resposta. Ouvirão sempre a resposta daqueles que estão aqui para defender aqueles que acordam todo dia, dependem do sol, dependem da chuva, estão prontos para colocar de forma anônima comida na mesa, não só do Brasil, mas para cada cinco pratos de comida produzidos no mundo, um prato de comida é produzido no Brasil. Fica o meu repúdio às falas do Jorge Viana, nosso presidente da Agência de Promoção das Exportações, que prestou um desserviço à nossa agropecuária. Devolvo a palavra, senhor presidente. Pela ordem, deputada Lúdia Falcão. Deputado Coronel, eu acompanhei bem essa reportagem e eu faço das palavras do senhor as minhas palavras. O senhor fez um posicionamento aí que muito me agradou e acredito que agradou também a todos nós aqui dessa comissão, a todas as pessoas que estão diretamente ligadas ao agro, porque nós não podemos admitir que tais expressões aconteçam e que sejam levadas para o resto do mundo. E quando o senhor diz roupa suja se lava em casa, o senhor está correto, mas aqui ele não tem, vou dizer, peito suficiente para encarar os produtores, as pessoas que vivem do agro e que contribuem tanto com o desenvolvimento do nosso país. Então é fácil falar isso lá de fora. Parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, deputada Ludi. Quero aqui também repudiar veementemente esse desserviço prestado pelo senhor Jorge Viana e sugerir aqui aos caros colegas que nós possamos fazer um requerimento de apoio à frente parlamentar pela nota emitida em relação a a esse comportamento que nós repudiamos de um representante do governo brasileiro e a China. Todos sabem que hoje o que todo mundo está de olho é no nosso agronegócio que nós temos sido aí, temos sido um ramo, uma atividade de muita tecnologia, inovação e sustentabilidade. Isso tudo vem a calhar aqui com a nossa discussão da reunião passada, inclusive, deputado coronel Henrique, vamos marcar de forma imediata essa audiência pública para nós debatermos sobre essa questão do material didático das nossas crianças. Isso é uma coisa absurda e comportamentos como esse mostram que nós precisamos mudar a realidade interna no país. As pessoas precisam conhecer o que o agronegócio brasileiro representa, a importância que nós temos para poder alimentar o mundo, fornecer alimento barato para o mundo e não achincalhar aquilo que tem levantado o Brasil, aquilo que tem gerado emprego para o Brasil, aquilo que tem gerado renda e oportunidades. E volto aqui a afirmar, o agronegócio brasileiro é extremamente sustentável. Nós precisamos entender que todos os anos a nossa produção aumenta. Nós temos aumentado a nossa produção com o mesmo. Então, isso é porque nós temos investido em tecnologia, nós temos produtores cada vez mais preparados e capazes de poder fornecer alimento para o mundo todo. Então, em defesa do nosso agronegócio, eu sugiro que a gente faça um requerimento de apoio à frente parlamentar do Congresso Nacional. Peload, senhor presidente, além de, e se me permite os deputados, até para marcar presença, e como a Apex, ela tem um peso significativo, eu proponho, além de um requerimento de apoio à frente parlamentar, nós vamos fazer uma nota de repúdio à Apex. Se as deputadas concordarem, a gente faz também um requerimento de repúdio e para ser encaminhado o presidente da Apex, porque ele precisa saber que as representatividades estaduais estão atentas e ligadas, e uma fala desse tipo é injustificável, no mínimo que ele teria que se retratar, porque eu fiquei curioso, senhor presidente, eu fui atrás do currículo do senhor Jorge Viana, porque eu falei, será que falta conhecimento, e qual não foi a minha surpresa, que ele é engenheiro florestal, formado pela UNB, então assim, mais um motivo injustificável de apresentar dados que se fossem verdadeiros, já não se justificava sob o aspecto estratégico do cargo que ele ocupa hoje, como que vai promover exportação e falar mal do próprio país num mercado promissor, como vossa excelência citou, que é o mercado chinês, então eu proponho dois requerimentos, um requerimento de apoio à frente parlamentar por essa nota oficial, e um requerimento de repúdio para ser encaminhado ao presidente da PEC, senhor Jorge Viana. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marli Ribeiro. Senhor presidente, eu não poderia ficar fora desta fala, até porque eu faço aqui uso das minhas palavras, usando a dos meus colegas, ontem, quando eu soube dessa notícia, eu fiquei muito angustiada, muito triste, porque, enquanto nós estamos aqui lutando, o agro está lutando pela economia do país, e a gente também está lutando pela segurança alimentar dos brasileiros, e aí, pensando também em socorrer outros países, existe alguém que poderia estar defendendo ou estar prestando um desserviço. Então, realmente, eu concordo com os requerimentos que o nosso colega vai apresentar hoje, estou junto e precisamos se manifestar, não podemos ficar calados e dizer que nós estamos atentos aqui para proteger aquilo que nós temos mais valioso, principalmente a nossa vida que está em jogo, o nosso alimento que precisa estar na mesa. Então, eu estou junto nessa e vamos sim ficar atentos aqui, vamos proteger aquilo que nós temos de mais valioso. Obrigada. Parabéns, deputada Marli, muito obrigado. A assessoria já produziu os requerimentos, um para Apex repudiando o posicionamento do senhor Jorge Viana e o outro em apoio à frente parlamentar do Congresso Nacional. Em votação, esses requerimentos serão de autoria de todos nós, deputados. Em votação, requerimento, aqueles, os dois requerimentos? Em votação, a moção de repúdio. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Em votação, a moção de apoio à frente parlamentar do Congresso Nacional. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira hora. Desculpa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a todas.